Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês por que a galera tá falando de uma possível quinta geração. Porque tanto se fala nessa quinta geração que tá deixando muita gente confusa, muita gente nervosa, frustrada, achando que a galera tá forçando uma nova geração só pra ganhos, likes, recordes. Enfim, tem muitas vertentes e muitas pessoas que aderiram já ao movimento, tem muitas pessoas que ainda estão muito reticentes e muito contra essa nova geração, até porque eles acham que ainda não deu tempo ainda de uma quarta geração ter chegado ao fim, ainda não deu tempo ainda de uma quarta geração realmente já ter passado do seu prime. Enfim, a gente vai explicar pra vocês algumas coisas e por que a Mídia Sul Coreana tá assistindo tanto nessa suposta quinta geração. Se você caiu nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nele, comenta pra ele chegar em mais pessoas, porque se chegou até você esse assunto te interessa, então nos ajude. Sim, vai ser que a gente também nas nossas redes sociais, por favor. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos Roxinha, temos TikToks, estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar. Mas antes da gente começar a falar sobre gerações aqui, é muito importante a gente trazer um disclaimer, que o objetivo desse vídeo não é cagar regra, não é fazer ninguém deixar de pensar do jeito que pensa, porque a gente tá falando da indústria da música. É muito fluida e é uma ciência que não é exata. A gente não tá só falando de matemática. Não. Que chega, você dá um negócio e todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Não é assim que funciona. Então assim, a gente não quer contrariar ninguém, a gente não quer deixar ninguém chateado, ninguém triste. Não é pra afrontar ninguém esse vídeo, é só pra tentar explicar a nossa visão de pessoas que trabalham com K-pop, estudam sobre K-pop todo dia, por quase 5 anos. Então a gente acha que a gente tem uma opinião que merece ser ouvida. Vamos levantar pontos desse vídeo. Esse vídeo aqui é uma análise. E vocês sabem que análises podem ser exatas ou não. Então, dito isso, bora. K-pop é um gênero musical originado da Coreia do Sul, que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais. O K-pop abrange estilos e gêneros incorporados do Ocidente, como o pop, rock, jazz, hip-hop, R&B, folk, reggae e country. Além de não deixar de lado suas raízes tradicionais da música sul-coreana. E ao longo dos anos, os especialistas têm dividido o K-pop por gerações. Isso não é novidade. Desde que o K-pop começou, é comum ele ser dividido por gerações. Mas, afinal, o que são essas gerações pra início de conversa? É o contexto, é a perspectiva daquele momento em que aqueles grupos estão nascendo. Então a gente pode dizer que grupos que pertencem à mesma geração nasceram, viveram e cresceram sob a mesma perspectiva, sobre o mesmo cenário, em um mesmo contexto. É basicamente isso que especialistas que estão acompanhando a indústria desde 1992 falam, gente. Ou seja, já tem um tempo que a galera estuda sobre isso. Os críticos de música, as pessoas que estão por trás de grandes gravadoras lá na Coreia, que estão realmente por trás de estabelecer o entretenimento coreano como nós o conhecemos, já falam sobre isso. Então é isso que a Isadora falou. Todos os grupos que nascem sob uma mesma ótica, uma mesma perspectiva, eles geralmente são vistos como da mesma geração. E os grupos e os membros, os integrantes desses grupos entre si, são vistos como contemporâneos uns dos outros. Então a gente consegue perceber isso ao longo da história, que é muito normal a gente ver pessoas que são contemporâneos se tratando de uma forma e já pessoas que vieram depois tratando sêniores de uma outra forma. Então assim, o K-pop já se dá assim, ó, há um tempo. E quais são os critérios pra dividir essas gerações? Isso sempre dividiu a opinião das pessoas. Muda a forma, tem brigas na internet, tem brigas entre os especialistas. A galera não chega realmente num consenso do que realmente divide a geração. Não é uma ciência exata, né, gente? Não é, gente. Não é uma fórmula, igual a gente já explicou pra vocês. No entanto, essa confusão geralmente acontece nos momentos de transição de uma geração pra outra. Porque no momento que a geração tá estabelecida, é um consenso com todo mundo. É um consenso em todo mundo que aquilo é terceira, aquilo é segunda, aquilo é quarta. A galera geralmente consegue, depois que passa o tempo, olhar e falar não, realmente, aquilo ali já era uma quarta geração ou uma terceira, enfim. O momento de confusão só acontece naquele período transitório de uma geração à outra. A gente que está aqui acompanhando já uma possível quinta geração, sabemos que isso não é novidade. A gente teve essa confusão quando a gente converteu segunda pra terceira. Teve essa confusão quando a gente converteu terceira pra quarta. E está tendo essa confusão agora. Indicativo interessante pra você colocar aí um pinzinho pra gente voltar e revisitar esse papo daqui a pouco. Quem tava aqui antes de 2018 lembra, gente, o caos que foi. Onde que a gente coloca aqueles grupos do início da quarta geração? Tipo, um The Idol, um The Idol, um Eyes One, um The Boys. Hoje é consenso geral que esses grupos não fazem parte da mesma geração dos seus antecessores. Só que no período transitório era complicado. Mas hoje todo mundo aceita de muito bom grado que a quarta geração já está entre nós há um tempo e que é isso aí, né? E quando se trata da análise das gerações, nós costumamos dividir as pessoas entre dois grupinhos. Um que a gente costuma chamar de purista, que são as pessoas que chegaram no K-pop lá pra segunda geração, no início do K-pop mesmo, onde nem os especialistas sabiam muito com o que eles estavam lidando, porque o K-pop é uma indústria muito recente. Então eles costumavam dividir o K-pop por décadas. E temos também a galera que chegou mais por agora, com a terceira, com a quarta geração, que já começou a ver o K-pop sobre uma outra ótica e vendo que ele está mudando mais do que o normal até pela globalização. Então a gente que chegou nessa época costuma ter uma visão mais fluida do que a galera que chegou no início. Os puristas que têm uma visão um pouco mais pura, um pouco mais ortodoxa, um pouco mais difícil de mudar, são pessoas um pouco mais presas às coisas de antes. Elas geralmente chegaram ali em meados de 2010, o início da década de 2010. E a gente que já é um pouco mais arrojado pra essas novas possibilidades que o K-pop nos entrega, já chegaram ali depois de 2015, quando o boom do K-pop ocidental começou realmente a cada ano aumentar, aumentar mais, até a gente chegar nesse momento onde literalmente os maiores atos globais do mundo atualmente são K-pop. Então, assim, é isso. Se você começou antes, você se coloca num lugar, se você começou depois, você se coloca em outro. Não, tá. Contextos. Mas Matizas, aonde vocês se encontram nesse babado? A gente se encontra, na verdade, numa subcategoria das pessoas que chegaram ali pela terceira geração. É, na verdade, agora a gente vai dar um pouco da nossa opinião, porque eu acho que nem é muito discutido isso que a gente vai trazer nesse exato momento no vídeo. A gente não consegue ver o K-pop como décadas, até porque a gente acha que é uma visão muito mais preguiçosa de uma coisa que é complexa mesmo, mas a gente também não consegue ver as gerações da mesma forma para boy groups e para girl groups. Sim, as gerações se influenciam, eles andam juntos. Grupos que são ali da segunda geração, por exemplo, girl groups e boy groups, são da mesma geração, nós estamos falando isso. Mas a forma que se inicia, a gente não consegue ver da mesma forma. Pra nós, é diferente pra homem e pra mulher. Pra mim e pra Isadora e pra várias outras pessoas também, tem outros criadores que já falaram isso aqui também na internet, é que, tipo, é como se fossem portas. Todas as portas de uma geração estão numa mesma casa, mas os grupos femininos e os grupos masculinos entram por portas diferentes. As gerações se iniciam em momentos diferentes pra um grupo masculino e pra um grupo feminino. Ou seja, você tem aí que encontrar ainda na nossa visão uma subcategoria dentro da análise geracional que a gente faz do K-pop. Papo de maluco, né? Vamos tentar explicar isso aqui pra vocês? Mas pra explicar a nossa visão, a gente precisa voltar no tempo pra até integrar aqui um pouquinho da história do K-pop. Pra quem não sabe, a indústria coreana lá, por meados da década de 80, era totalmente dominada por baladas, por trote, e não tinha muita música voltada para o público jovem. E foi nessa época que a gente começou a ver a galera começando a importar muito do entretenimento musical na Europa, dos Estados Unidos, e pegar aquela influência do hip-hop, do pop, principalmente nas bases militares de Itaewon, que é um bairro estrangeiro. Com isso, a gente começou a ver jovens começando a ouvir muito hip-hop e pop lá na Coreia. As bases militares de Itaewon até hoje é casa de vários estrangeiros, né? Do exército dos Estados Unidos e outros países, principalmente da língua inglesa, que são amplamente influenciados pela cultura da rua, pelo hip-hop. E isso influenciou muito os coreanos até hoje. É um dos países que mais aclama o hip-hop e o R&B, onde as pessoas se vestem dessa forma, onde as pessoas realmente se posicionam com muita influência desse ritmo. E foi isso que fez o K-pop ter a sua primeira grande onda. E o grupo que gerou essa primeira grande onda no K-pop se chama Sotage & Boys. Que debutou em 1992, inclusive temos uma figura extremamente conhecida para os K-popers atuais dentro do Sotage & Boys, que é o Young Young Sok. Sim, o IG, ele era um dos boys. E foi ali, com o Sotage & Boys, que a gente conseguiu ver a primeira vez que um ato musical era composto de cantores jovens que fazia música para outros jovens. E não era trote. E não eram essas outras músicas que faziam muito mais sucesso na Coreia até então. Era realmente uma coisa revolucionária. As meninas ficavam apaixonadas. Os caras achavam eles legais. Os shows eram lotados de jovens. E aí todo mundo começou a perceber, tipo, uma coisa. Uai. Então quer dizer que tem aqui uma demografia que estava precisando de ser acolhida de alguma forma. E onde a gente percebe que tem ali uma fonte de sucesso, o capitalismo logo vai, em seguida, trilhar o seu caminho para fazer mais do mesmo. Foi ali, em 1995, que a gente tem a criação da primeira empresa de K-pop, que foi a SM Entertainment, por um produtor e cantor chamado Issu Man. E é aí, nesse momento, que a gente tem que lembrar que é um marco para o início das gerações do K-pop. Por que que não é lá em 92, gente? Porque foi a SM que criou o K-pop, como a gente conhece hoje, o sistema de treineis, de treinamento, a galera entra e começa a treinar exaustivamente para debutar depois de algum tempo. Foi criado pela SM. E o primeiro grupo que debutou sob essa perspectiva, esse contexto e essa ótica, foi o H.O.T. Eles debutaram em 96 e muitos especialistas ditam esse momento e esse contexto como o início da primeira geração do K-pop. 92 foi só, tipo assim, um golpe de sorte. 96 foi estratégia para que aquilo fosse daquela forma. E por causa desse grande sucesso, para quem não sabe, o H.O.T., gente, são os cantores originais da música Candy do NCT Dream. Ou seja, são pessoas que são muito relevantes para a indústria. Logo depois, no ano seguinte, a gente teve aí a fundação da YG, no outro ano, em 97, da JYP. E com isso, grupos de cada uma dessas empresas foram surgindo também. Mas como a SM iniciou tudo, eu acho que ela teve ali um início de vantagem, porque em 96 eles lançaram o seu primeiro boy group, fez sucesso, funcionou. E aí em 97 eles estabeleceram um projeto para lançar o primeiro girl group. Não vieram no mesmo ano. Então desde que o K-pop existe, se estabeleceu e foi fundado, e se iniciou da mesma forma que a gente não entende até hoje, 27 anos depois, homens e mulheres nunca debutaram ou iniciaram os seus tempos de carreira da mesma forma ou no mesmo tempo. Vocês entendem por que a gente enxerga que são coisas diferentes para homens e mulheres? Sim, eles coabitam a mesma geração, mas o início para cada um é diferente. E na primeira geração nós tivemos muitos grupos de sucesso, como o Jack's Kiss, o SES, o Finkiel, o Babyvox, o Chinois e o D.O.D. E agora que a gente está se aproximando do início dos anos 2000, a gente começa a ver um período de confusão. O quê? Que a confusão significa que estamos chegando numa transição, o K-pop está começando a mudar. E o que trouxe essa mudança? Tem dois artistas que são principalmente nomeados por fazerem muito parte dessa mudança. O Rain E a Boa. Mas por que que eles são tidos como pessoas que começaram a primeira onda para vir uma segunda geração? Porque eles foram os primeiros que mostraram para o K-pop, mostraram para as empresas que era possível fazer sucesso fora da Coreia. Porque ninguém imaginava isso, gente. Há pouco tempo atrás o K-pop nem existia. Eles nem imaginavam que eles tinham público na Coreia. Quem dirá fora? Então chegou a Boa, que foi a primeira artista a emplacar primeiro lugar no Japão. E o ranking, o Leotá baixou para 40 mil pessoas na China. E a galera ficou, peraí, tem um negócio aqui. K-pop está fazendo sucesso fora da Coreia, pela Ásia inteira. Como assim? Ou seja, né? Lembrando que eles debutaram ali entre 98 e 99. Eram solistas, tinham uma coisa diferente, mas passaram pelo mesmo treinamento de todos os ídolos de K-pop, mesmo não tendo debutado em um grupo. São coisas similares. E com o sucesso estrondoso e absurdo da Boa, principalmente ali no início do milênio, nos anos 2000, estava claro que a gente já não estava mais lidando com a mesma coisa que a gente estava lidando em 95, 96. A gente estava vivendo um outro tipo de onda, um outro tipo de fenômeno. E já estava muito difícil de ignorar o fato de que aquela menininha, pequenininha de 3, 14 anos, já talvez não fizesse parte do mesmo grupo de ídolos que debutaram 4 anos antes dela. E aí se iniciou uma segunda geração. Hoje que a gente está 23 anos no futuro, ninguém questiona que o início da segunda geração se deu com o sucesso estrondoso da Boa. Mas naquela época gerou uma confusão, tivemos ali que analisar algumas coisas, as pessoas da época que estavam analisando, não nós, né? Agora que a gente está no futuro, vamos fazer uma conta aqui? 92 iniciou ali uma onda de oferta e procura para músicas jovens. Em 95 foram estabelecidas as primeiras empresas de K-pop, em 96 os primeiros grupos, em 99, 2000 a Boa explode e a gente já tem o início de uma segunda geração. Quanto tempo durou o K-pop da primeira geração? 4 anos. E agora a gente começou a ver outros grupos chegando e debutando. Afinal, qual que foi realmente o início da segunda geração? Você com certeza já ouviu essa música aqui. Sim, esse grupo chama TVXQ. E foi naquele momento, naquele debut, que todo mundo olhou e falou, cara, esse grupo aqui não faz parte do mesmo contexto que o H.O.T., que o Jack's Kiss. Ele debutou já sabendo que poderia fazer muito sucesso fora da Coreia. E adivinhem? Fizeram, né? Fizeram muito sucesso. Entraram, inclusive, no Guinness Book, numa época, como um grupo que tem o maior fandom do mundo. Gente, esses meninos já lotaram os maiores estádios da Ásia múltiplas vezes. Um marco também pra gente ter certeza que aquela geração, ele tá se consolidando e ela já aconteceu, deixando uma outra geração pra trás, não em termos de sucesso, mas agora a gente tem uma outra vigência de gerações. É isso, de saber que, tipo assim, aquilo que foi testado no passado vai dar certo agora. Então, tipo assim, a gente já tá em cima das costas de gigantes, né? Tipo, os meninos, quando estabeleceram o K-pop, já sabiam que, através do Soté Jam Boys, que dava tudo certo pra eles lançarem músicas pra jovens. E depois do sucesso da boa, todo mundo que veio depois disso já sabe que dava pra fazer sucesso internacionalmente também. E, então, guarda essa informação que a gente vai ver isso sempre em outras três gerações que vieram a seguir. E a explosão da segunda geração fez com que víssemos o nascimento de muitos boygroups que dominaram não só a Coreia, mas também a Ásia toda, como o Super Junior, o Shiny, o 2PM, o Infinity e, principalmente, o Big Bang. A gente não pode falar de uma segunda geração sem falar do Big Bang, porque, até hoje, eles são extremamente mencionados como um marco no K-pop. Foi com eles e a YG que os lightsticks surgiram, aqueles negocinho que a gente usa até hoje, que a gente espera ansiosamente pra ver quando os grupos revelam finalmente. Foi criado nessa época. Tá vendo as coisas acontecendo? Como é que a Big Three influencia o K-pop e os marcos de cada geração? E a segunda geração é muito responsável por isso, por trazer coisas que também são novas e que acontecem até hoje. O Shiny ligando a câmera pra fazer uma surpresinha pros fãs e ensaiando o Lucifer on screen trouxe os The Spreads pra gente. Tem muitas coisas que foram criadas na segunda geração que, até hoje, a gente usa também. Por isso que cada geração é importante pra contribuir com algum tipo de coisa que nunca mais vai se perder no K-pop e vai... É como se fosse, assim, um dominó, né? A gente vai só pegando mais e mais pecinhas. E é muito interessante. Só que perceba uma coisa. Falamos da Bo, mencionamos o Rain, mencionamos uma onda que trouxe uma segunda geração, mencionamos diversos boygroups que debutaram ali entre 2013 a 2010, 2011. Mas tem um girlgroup até agora. Porque os primeiros girlgroups vieram só em 2007. A geração para girlgroups começou muito depois do que pros boygroups dentro da segunda geração. E os primeiros girlgroups que a gente realmente pode citar como as primeiras filhas da segunda geração do K-pop é o Wonder Girls. E o Sonny Oste. Os grupos da JYP e da SM. E pra quem não sabe, gente, o Wonder Girls foi o primeiro grupo gigantesco, assim, de mulheres do K-pop na segunda geração. Foram os primeiros grandes virais. Elas tiveram não só um, nem dois, mas três virais no mesmo ano que elas debutaram. Lembrando bastante aí a trajetória de grupos como o Ivy e o New Jeans. E elas fizeram um estouro muito grande. Inclusive, elas foram o primeiro grupo de K-pop a realmente promover no Ocidente. Quando elas abriram a turnê do Jonas Brothers ao redor dos Estados Unidos e com o Nobody English Version, uma música famosíssima do Wonder Girls, elas foram o primeiro grupo de K-pop a pegar aí lugares no Hot 100 da Billboard. Ou seja, poder da Big Three também, né? Joy P did it first. A gente consegue ver por que a Big Three se chama assim. Não é por causa de dinheiro, não é por causa de mais nada. até porque isso já foi ultrapassado atualmente. É por causa de legado, por causa de algumas coisas que só eles fizeram e foram precursores há muitos anos atrás. E nessa geração, a gente teve grupos como o 21, o Karo, o T-R, o FX e grupos que causam até hoje muita confusão por terem debutado em 2010 e 2012, como o Sister, o A-Pink e o A-O-A. Porque de acordo com os puristas, a segunda geração terminou em 2010. Então talvez ali um Sister ainda consiga de acordo com eles ser parte da segunda geração. Mas o A-O-A e o A-Pink, por exemplo, que são grupos gigantescos, extremamente referenciados como grupos líderes da segunda geração, tecnicamente com essa visão de décadas, não poderiam ser parte da terceira geração. Teriam que ser parte da mesma geração do BTS, do Blackpink. Mas não faz sentido na nossa cabeça porque a gente tem indícios também pra mostrar como esses grupos fizeram parte da segunda geração e não da terceira. Principalmente a sonoridade e a contemporaneidade entre pessoas da mesma geração. Sim, isso é extremamente importante de ser analisado porque você consegue perceber isso em todas as gerações. Vamos dar uma voltada aí no Quindle, que foi aquele reality show que a gente teve vários grupos de várias gerações, a gente teve a Taeyeon apresentando. E qual que foi a reação da galera quando viu a Taeyeon entrando? A galera ficou muito meu Deus do céu, é a Taeyeon, a ídol da segunda geração e tal, se pá. Até porque a line-up era composta majoritariamente de meninas da terceira geração. Mas como em toda a temporada do Quindle, a gente também teve uma grande solista participando da line-up que foi a Ryorin do Sister. E quando a gente teve a entrada da Ryorin, as meninas tiveram a mesma reação que tiveram com a Taeyeon. Meu Deus, ela é uma lenda. E quando a gente vê como que a Taeyeon e a Ryorin se tratavam, gente, isso aqui é tratamento de contemporâneos. Nenhuma menina da terceira geração chegaria abraçando a Taeyeon desse jeito. Não existe. São pessoas que vão reverenciar outras e outras que são em respeito porque vieram do mesmo lugar no mesmo tempo, promoviam juntas, trabalhavam juntas. É muito importante. Ainda mais quando a gente vai analisar a cultura coreana como um todo, nessa coisa de honoríficos e tratamento, uma das formas que você consegue, mesmo sendo mais jovem que alguém, de ser respeitado da mesma forma é tendo promovido ao mesmo tempo que aquela pessoa. Exatamente. E a gente consegue ver isso direitinho. Vamos dar outro exemplo pra vocês entenderem. No Suchitá, que é o programa do Suga do BTS no YouTube. Quando a gente vê ele entrevistando o Taeyeon, essa é a reação dele. mas quando ele está com um contemporâneo de indústria, o Uzi do Seven Team, por exemplo, é assim o tratamento. Mas quando lá estão presentes meninos da quarta geração do TXT, essa é a forma que ele é tratado. Vocês estão vendo claramente, vocês conseguem perceber claramente a diferença? Quando ele vê o Taeyeon, ele dedica tudo que o BTS fez a eles. Quando ele vê o Uzi, eles se tratam como brothers. E quando o TXT vê o Suga, eles o tratam assim como o Taeyeon que foi tratado pelo Jung. É muito claro quando a gente coloca isso tudo em contexto pra gente ver onde estão as pessoas de cada geração. Tem vídeo das meninas do Aipink, do Sister do AyoAi se tratando de uma certa forma, mas quando a gente vai ver as meninas, sei lá, do D-Friend, elas eram reverenciadas por trazerem de novo o conceito que o Aipink trouxe lá atrás. O conceito doce, schoolgirl, depois faz uma transição perfeita pra uma coisa mais madura. Você vai dizer pra mim que o Aipink não influenciou o D-Friend, portanto, elas são da mesma geração? Isso não existe! E à medida que a gente vai caminhando nessa transição, chegamos em 2012. Sim, em 2012 estávamos tendo aí o debut do AyoAi que é considerado segunda geração, mas também estávamos tendo o debut de um grupo que iniciaria a terceira geração para boygroups que foi o EXO. Lembrando de que a gente já falou que coisas pra homens e mulheres acontecem em tempos diferentes. simplesmente porque desde a primeira geração os girlgroups vieram depois. Então as gerações pra girlgroups sempre começam um pouquinho depois. E nesse ano nós tivemos o debut de outros grupos como o NUSH, o BAP, o B2B, que são grupos amplamente considerados como os que abriram, os que introduziram a terceira geração. Que foi recheado de hits com grupos como BTS, GOT7, SEVENTEEN, MONSTA X, NCT, 101, ICON, WINNER, entre muitos outros. Mas e as mulheres? Analisando os charts e a sonoridade das músicas de girlgroups, a gente consegue cravar aqui pra vocês que a terceira geração para girlgroups começou com isso aqui. Red Velvet em 2014. Dá pra ver claramente que o Red Velvet não se parece em nada com a sonoridade que a gente via ali em cima de um 21, em cima de um Girl Generation, em cima de um FX. Era bem diferente, era uma coisa nova. A gente não entendia muito bem o que que era, mas era um conceito que trazia mudanças. Logo em seguida já veio um Twice, logo depois já veio um Blackpink. A gente ainda tem grupos como Mamamoo, Woody Friend, que fizeram História. E aí a gente via realmente não só o nascimento dos Girl Groups em 2012, mas realmente a consolidação de uma geração com os Girl Groups em 2014. Porque é sempre importante, tipo, um vem pra iniciar uma geração, mas as meninas vêm pra consolidar aquela geração. Então é uma coisa, tipo, um casamento perfeito. Foi o que aconteceu na primeira geração também, né? Os Girl Groups vieram depois pra consolidar, tipo assim, era uma geração de artistas e não só de um grupo. E a geração continuou o seu curso. As pessoas ali vendo o que o Wonder Girls tinha feito, tinha começado algumas pessoas a tentar um sucesso ali, fora e tal, mas nada tinha sido realmente avassalador no Ocidente até então quando se trata de K-pop. Até que a gente teve esse evento aqui. Sim, gente. BBMAs 2017, onde sete coreanos subiram em cima do palco e levaram top social artists de pessoas como Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato. Então assim, as pessoas começaram a olhar pra isso e falar quem são esses coreanos que tiraram o prêmio desses artistas? Quem é esse povo? Então o olhar do Ocidente realmente foi impactado e começaram a virar para a Coreia e para o K-pop. Até que isso aconteceu. Esse é um momento decisivo para a primeira grande onda que trouxe para nós a quarta geração tal qual a boa 20 anos antes com o seu sucesso estrondoso no Japão. O sucesso inigualável e inimaginável de DNA no Ocidente, trazendo as primeiras grandes apresentações no Ocidente, fazendo, sei lá, eras como fake love que vieram um pouco tempo depois, tendo premieres primeiro ocidentais do que coreanas. Foi um marco histórico que o BTS fez realmente não só impactou a terceira geração e o K-pop para sempre, como nos deu de bandeja a quarta geração. Porque é o seguinte, toda geração vem em cima de conquistas que a geração passada fez, então elas podem se arriscar naquelas conquistas porque elas sabem que pode vir a dar certo porque já tivemos percussores que fizeram antes, ou seja, a primeira geração veio por causa que a gente já sabia que o público jovem aderir. A segunda geração veio em cima de técnicas de promoção internacionais porque já sabiam que era possível, mas só na Ásia. Aí a gente veio ali com o Wonder Girls que tentou algo nos Estados Unidos, mas não com tanto vigor. Depois da explosão inigualável do BTS, todos os grupos que vieram depois já sabiam que mesmo se eles não alcançassem o mesmo sucesso do BTS porque fenômenos não conseguem ser explicados ou replicados, eles poderiam tentar um lugar ao sol muito maior do que o Wonder Girls fez 15 anos antes. Ou seja, nascia aí uma quarta geração porque não tinha como dizer pra mim que as empresas tinham a mesma forma de promover ou de visualizar o K-pop do que eles tinham em 2013. Vocês entenderam que o contexto mudou e que por isso a geração mudou e os grupos debutaram com outra mentalidade? E ainda em 2018 a gente teve um outro fenômeno gigantesco que foi o lançamento dessa música. O Duru Duru do Blackpink também fez tanto, tanto, tanto sucesso aqui fora. Foi tão marcado que as mulheres viram ali que elas também estavam sendo abraçadas pelo ocidente e que elas também poderiam colocar na sua mentalidade alcançar o ocidente. Então a gente pode dizer ali esses foram os inícios da quarta geração. E tá vendo? Dessa vez pra homem e mulher foi bem próximo. Bem próximo. Foi muito perto. E com isso nós tivemos grupos como o Stray Kids, o The Idol e o Eyes One que na época causaram muita confusão da galera não saber aonde tratar. Hoje a gente sabe que são quarta geração como a gente já explicou porque vieram já totalmente com o ocidente em mente juntamente com a Coreia. um nível de excelência não que a gente não visse nível sempre no K-pop mas era um nível de excelência de preparo os idols da quarta geração são inigualáveis. A maioria deles fala inglês a maioria deles dança muito bem e não tem quase que melhorias nenhuma ao longo da história. São pessoas que já vieram com o ocidente em mente porque eles viram dois anos antes que era possível que aquilo fosse feito. Hoje todos os conteúdos disponíveis no YouTube tem legenda em inglês pra nós. Todos os artistas fazem música pro fenômeno internacional praticamente. todo mundo usa das redes sociais pra promover os seus artistas. A gente vê os meninos da quarta geração usando e abusando da rede vizinha lá de vídeos curtos. Os meninos da terceira geração não vinham com isso até porque essas coisas nem existiam. A internet globalização também trouxe uma quarta geração pra nós, sabe? Era uma coisa que era iminente e com isso a gente consegue concluir o quê? Que de 2012 até 2018 foram seis anos pros boy groups e de 2014 pra 2018 e 2019 foram quatro a cinco anos pra girl groups. Também não foi uma geração muito longa. O problema é que os feitos delas são tão retocáveis até hoje que a gente se lembra como se fosse uma coisa muito maior porque de fato é uma transição entre gerações ou outra não apaga os feitos da antiga nem muito menos a relevância dos antigos. Eles continuam promovendo. As gerações coexistem. A quarta geração não foi o extermínio da terceira e uma quinta não vai ser o extermínio das outras. Inclusive a gente tá vendo a segunda geração mais forte do que nunca. A primeira ainda tem vigência, gente. As gerações não vão a lugar nenhum. podem ficar tranquilos. Durudo do Blackpink foi em 2018. Dynamite do BTS foi no meio da quarta geração, gente. Uma nova geração nascer não mata a geração anterior. Os grupos da geração anterior vão continuar fazendo seu trabalho e seu sucesso. E a briga pelos charts agora tá entre o que? Ivy, Le Serafim, New Jeans, Blackpink e Seventeen por causa de Florida de Sul. Ou seja, esse é o nosso top 10. É basicamente a terceira e a quarta geração coexistindo brigando pelo seu lugar ao sol no charts. Mas a gente consegue ver hoje que a quarta geração nasceu ali e ninguém briga mais por isso. Na quarta geração tivemos grupos como o Itzy, o TXT, o X1, Espa, Stacey, Nmix, Ivy, Le Serafim e New Jeans. Grupos que estão dominando o cenário musical nesse momento. Fizemos um vídeo há um pouco tempo atrás pra falar um pouco sobre o sucesso do New Jeans e a gente falou naquele vídeo se vocês quiserem dar uma conferida que a gente achava fomos muito criticadas na época que a gente achava que o New Jeans tava trazendo uma onda diferente. Tanto que a thumb do vídeo é uma quinta geração está vindo aí. A gente começou a falar antes da galera começar a realmente questionar uma quinta geração porque a gente começou a ver com o New Jeans um fenômeno parecido com o que a gente viu com o BBMAs em 2017. Uma primeira onda que viria para trazer uma série de mudanças que em algum momento culminaria em uma próxima geração. Mas Natizas que mudanças são essas que o New Jeans trouxe? A gente já está numa quarta geração onde o ocidente é extremamente visado onde eles estão na mente das empresas onde a gente é muito importante também para o K-pop mas a gente está vendo agora outras coisas acontecendo a gente está vendo por exemplo o sucesso estrondoso e orgânico do New Jeans acontecendo independentemente de grupos da terceira geração. Sucesso estrondoso e gigantesco do 50-50. Gente, hoje existe apenas um grupo de K-pop que tem mais monthly listeners do que o 50-50. Esse grupo é o BTS. Apenas. Vocês estão entendendo? Se os grupos que popularizaram o K-pop no ocidente derem desbende amanhã o K-pop vai continuar forte no ocidente. Ele vai continuar acontecendo. Quais são outros indícios que a gente consegue ver que uma mudança está vindo aí? Boys Planet! A gente acompanhou aí não só um reality onde a gente poderia votar ativamente mas... Nosso voto mudou tudo! A gente teve pela primeira vez na história um centro chinês depois de uma caminhada retocável do São Rambin. Todo mundo tinha certeza que ele ia ser o nosso centro não que a gente não amasse o Jangal na mesma intensidade mas foi uma grata surpresa saber que o ocidente ditou uma regra que ninguém nunca imaginou que pudesse ser capaz de acontecer que é tipo um chinês ao centro de um grupo majoritariamente coreano. Tem várias outras coisas todos os grupos da terceira geração praticamente já estão com seus integrantes no exército alguns como o B2B já fizeram volta agora dominando os charts com todos os meninos de volta. O Zico que tem a Chaos Entertainment que agora faz parte da Hybe Labels está debutando um grupo chamado Boy Next Door é um idol da terceira geração agora é CEO de uma empresa e está debutando um grupo de K-pop por conta própria que provavelmente por ter o Zico na produção vai ser um hit. Vocês conseguem perceber algumas coisas aqui que são extremamente diferentes do que a gente estava acostumado a ver com a quarta geração? Outro indício o Baby Monster está vindo aí quando que a gente ouviu falar pela primeira vez do Baby Monster Natália? Foi durante qual geração? Na quarta E elas estão vindo agora e parando tudo um grupo que a gente esperou por anos está finalmente vindo debutar porque é assim que a gente trabalha com a YG a gente ouviu falar do Blackpink na segunda geração e elas só vieram debutar na terceira então agora a gente está vendo o Baby Monster onde a gente ouviu falar delas na quarta e elas vão debutar talvez iniciando uma quinta geração e outra lembra aquele negócio que a gente falou de como as pessoas tratam outras pessoas contemporâneos de indústria ou as pessoas que são de gerações anteriores as pessoas que vêm em gerações posteriores tratam os seus sêniores com muito respeito e com muita admiração eles são inspiração para essas pessoas por exemplo a gente consegue ver no Boy's Planet o próprio Zhang Gao falando sobre a Yuki por ela ser chinesa também a gente consegue ver claramente ali o orgulho que ele estava tendo de pegar a parte dela na música quando eles fizeram um tomboy da mesma forma que o Suga disse para o Taehyung que eles eram inspirações para eles enquanto eles eram treinis a Yuki da quarta geração foi inspiração para o Zhang Gao da quinta vocês estão vendo que as pessoas da quarta geração já estão começando a ser inspiração para a galera que está vindo agora para finalizar isso tudo é o seguinte não é uma ciência exata mas se vocês forem olhar a primeira geração durou pouco mais do que quatro anos a segunda que foi a maior porque ela realmente foi a que mais tentou coisas dominar o ocidente dominaram de vez ali o oriente criaram light chicks outras coisas que não tinham sido pré-estabelecidas numa geração que foi muito curta as meninas demoraram muito para debutar demoraram sete anos para vir por isso que ficou essa coisa como a segunda geração é a geração mais antiga porém mais próxima que a gente ainda teve vivência aqui no Kpop porque a primeira é muito removida da gente aqui no ocidente a gente pensa que todas as gerações tem que ser longas assim durarem de dez a doze anos mas a terceira durou cinco a primeira durou cinco e a quarta durou de quatro a cinco também e é por isso que a mídia sul-coreana já está tratando o debut desses grupos como quinta geração porque para eles já não faz mais sentido e se para você eles estão fazendo isso só para cagar regra para cagar recorde gente o Kpop é deles não é nosso sim a gente é muito importante para o Kpop a gente fez o Kpop virar um soft power mas sinceramente se a gente parasse de ouvir o Kpop hoje ele não ia morrer ele ia continuar tipo todo ocidental no mundo nunca mais eles iam perder dinheiro e eles não querem isso eles querem que a gente continue porque eles iam perder poder eles iam perder muita coisa mas o Kpop ia morrer não eles iam continuar lá eles têm a carreira deles muito bonita lá na Coreia as maiores celebridades coreanas a gente nem conhece aqui eles são riquíssimos são os apresentadores são as personalidades da TV é um país de primeiro mundo eles não precisam dos dentes para... ah mas é porque eu dou no YouTube obrigada por dar 35 centavos para o Kim Jong-un mas é porque eu dou muito stream no Spotify obrigada por dar 25 centavos para o Jong-un eu compro álbuns meu Deus obrigada por dar 25 centavos para a Lisa do Blackpink o que dá dinheiro gente são as coisas vendidas dentro da Coreia se eles estão dizendo que é quem somos nós para dizer que não é eles disseram que é todas as vezes e sempre foi imagina se algum gringo viesse meter bedelho na nossa música tipo se quisessem vir e falar meter o bedelho no nosso sertanejo ou dar pitaco no nosso funk quem que entende mais? a galera lá que está conhecendo a Anitta agora ou a gente que viu o show das poderosas nascer? então é isso gente eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona espero que vocês tenham gostado desse vídeo igual eu falei não é ciência exata não é a nossa opinião de cagação de regra a gente só quis explicar para vocês o porquê que a mídia coreana pode sim estar referenciando essa geração como uma nova e não como pertencente da que a gente conhece agora como quarta então é isso a gente vai se inscrever nos redes sociais comentar aqui seguir a gente lá é isso um beijo anjão